Legendas por TIAGO ANDERSON The Lords of the Fallen apresenta uma aventura épica de RPG totalmente nova em um mundo vasto e interconectado. Mais de 5 vezes maior do que seu jogo original. O jogo está sendo desenvolvido pelo estúdio Exxonworks, mas ainda será publicado pela CI Games. O jogo está previsto para 2023, mas ainda não temos data marcada. Ele sairá para as plataformas de PC, Playstation 5 e Xbox Series X. Sua história se passa após uma era de tirania de Adril, um deus demonívo, que foi totalmente derrotado. Mas deuses não caem para sempre. Agora, eras depois, a ressurreição de Adril se aproxima. Como um dos lendários cruzadores das trevas, você irá fazer sua jornada pelo reino dos vivos e os mortos nesse expansivo RPG. Em The Lords of the Fallen você irá desbravar dois mundos vastos paralelos, um mundo dos vivos e o outro dos mortos. Nele apresenta um sistema combático-tático desafiador, veloz e muito fluido. Você também usará magias devastadoras e melhorias de personagens. Breve traguemos mais informações sobre esse jogo. E se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, compartilhe, ative o sininho para receber próximas notificações. Um forte abraço. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.